...eleitoral, no período em que faltam apenas nove dias para as eleições, marcadas para o dia ontem, eu estou com o candidato Edu Lopes, do Partido Progressivo, ele que entrega a coligação Unido para você, composto pelos partidos PTB e PTB. Vamos falar com a nossa reportagem a partir de agora, inicialmente, uma vez que ele é presidente também do Partido da Cifra, só para saber de que maneira o senhor recebeu uma decisão desfavorável ao senhor na manhã desta sexta-feira. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Adorado, é um prazer estar falando a vocês, até pela oportunidade de fazer a comunicação dessa decisão que saiu hoje pela manhã do TRE. A minha candidatura a prefeito do ano passado, 2008, teve o parecer desfavorável do TRE na minha prestação de conta. Não tem nada a ver com dinheiro público, não tem nada a ver com convênios, não tem nada a ver com desvio de recursos. Eu tenho 30 e poucos anos de política e tenho uma vida limpa politicamente. Para mim, se suspensa a minha candidatura pelo problema de falta de prestação de conta contábil, de dinheiro nosso, de dinheiro de amigos, que foi da taxação de conta passada, não altere, não me abate, não me abala. Pelo contrário, me incentiva mais ainda para unir meus amigos, vamos em frente, vamos trabalhar, vamos escolher um novo candidato, juntamente com todos os amigos, juntamente com os eleitores. Se eles, os eleitores, confiaram em mim até o momento para que eu fosse votado no dia 11, tenho certeza absoluta que irão também votar naquele candidato que vai vir a gente a escolher. Agora, presidente, a partir do momento... A partir do momento... A partir do momento em que houve essa decisão, dessa maneira desfavorável, a essa sua candidatura, que mobilização está havendo? Olha, a mobilização, eu não vou recorrer ao TSE, seria até uma irresponsabilidade da minha parte, faltando 9 dias para as eleições, e seria dia 9, 48 horas antes das eleições, a mudança de nome, até para que o nome do novo candidato já vá para a rua, já vá para o eleitor. Seria um risco muito grande deixar para cima do momento. Mas eu não vou correr essa insegurança, até para dar mais segurança a meus amigos. Está tranquilo? Eu estou tranquilo, prefiro assim, nada me abalou. Eles não irão concorrer sozinhos, iremos enfrentá-los. Isso era o que eles queriam, isso é o que eles pensavam. Mas eu não me curvo a eles. Podem me triturarem, mas eu não me curvo a eles. Isso é um problema mesmo, político. Tem que preparar de que maneira essa campanha, candidato? Olha, a luta é muito grande. Eu estou fora da prefeitura há 13 anos, e venho sendo a oposição dessa cidade há 13 anos. Você desmontar um poder de 13 anos é muito difícil. Eles dizem que tem muito dinheiro, são ricos, que compram o eleitor no momento que querem, no momento conveniente ou inconveniente, não sei qual o momento que eles compram, que a eleição só precisa de oito dias, de dez dias para a eleição. Isso vai ficar da consciência de cada um. Agora, talvez por isso, candidato, é que temos aqui, inclusive, no Brasil, uma vez por outra, informações que há ânimos acirrados, é isso, né? É verdade, há ânimos acirrados até pela própria prepotência e arrogância deles. Eles não têm programa de governo. Eles querem o poder pelo poder. Eles não se apresentam na casa do eleitor com o programa de governo, com a saúde, com o social, com a educação. Eles se apresentam como ricos. que não precisam de Francinal. E é o contrário. É o rico que é mais ladrão. Agora, o senhor está confiante que no dia 11, o senhor não vai constar lá na urna para o povo de Francinal, para o eleitor de Francinal que está prestando? Não, eu acho que não. Vamos fazer essa mudança. A chance é remota? Não, não é que isso seja remota. É porque, para que eu tenha mais responsabilidade com meus amigos, eu prefiro a mudança. Vamos correr um risco grande? Vamos correr um risco grande. Mas eu prefiro a mudança para dar mais garantia ao pleito e aos meus amigos. Mediante essa mudança, de que modo vai ser a conduta, a postura de Edu Lopes dentro da campanha? Está mesmo ali, sorrindo, trabalhando, pedindo, abraçando meus amigos. Levo na consciência. Sem mudar, não. Eu quero que no final, o senhor deixe uma mensagem para o leitor tibelesbonico.com, para os ouvintes da Eldorado. Os ouvintes da Eldorado, se fosse, talvez se eu fosse candidato a Elas Vão Veloso, eu teria o mesmo apoio que tenho para a saudação, pela amizade que eu tenho em Elas Vão Veloso. E afirmado de meus adversários, compor de Elas Vão Veloso. Mas eu agradeço os amigos que eu tenho em Elas Vão Veloso, agradeço os amigos que eu tenho em São Paulo, os companheiros que eu tenho em São Paulo, a esses que estão aqui nos ouvindo. Eu acho que o momento é agora que temos que ir para frente. Agora, candidato, só uma pergunta, talvez a mais importante dessa entrevista, uma vez que o senhor já está abdicando dessa possibilidade de ser candidato, quem de repente da base pode estar suprindo essa necessidade, sendo candidato no seu lugar? Eu prefiro no momento aguardar mais um pouco. Nós temos em Françoa, pois, um jovem prefeito, Celso Lopes, dinâmico, trabalhador. Temos meu sobrinho, o pai dele, meu primo, o candidato a vice, meu sobrinho. Tem um grande amigo, João Mendes. Tem o meu partido, o PP, que tem vários nomes. Então, temos Joaquina, temos toda a equipe, e eu não posso tomar uma decisão sozinho. Tirei egoísmo da minha parte e assim eu procedo. Eu prefiro... Eu prefiro o momento correto, até que todos participem dessa escolha e que todos lutem para que ele venha a sua solidariedade. Eu prefiro o momento. Eu prefiro o momento. Obrigado.